Salve, salve galera do canal, Bola Nelson na área e tamo lá. Hoje um videozinho aí pra falar se o Pelo realmente vai ser Cheers Air, no Deolinks, se ele realmente vai ser insano, vai quebrar o jogo que nem ele fez com TCG, que um monte de jogador de TCG vive falando isso o tempo todo. Então é aquilo, deixa o seu like, se inscreve no canal, bota um vez em quando se tá com pressa, e anda no nosso grupo do WhatsApp na descrição e bora lá. Começando aqui com... Cara, primeiro eu quero dizer como eu acho que o Pelo vai ser no Deolinks. Primeiramente, tem muito jogador de Pelo que acha que, ai, porque o Pelo vai vir com a zona separada que nem quando ele veio pro TCG e não sei o que. Cara, não. Porque o que acontece? O Deolinks, ele é pra ser diferente do TCG. Por isso que a gente só tem três zonas e tudo mais. Então eu acho que a zona de Pelo não vai vir separada. Que no começo era cinco zonas de magia e armadilha e mais duas zonas Pelo. Agora nós temos o que? Cinco zonas de magia e armadilha e duas dessas cinco zonas de magia e armadilha também são zonas Pelo. Daí os caras acham que, ah, que daí quando eu botar as minhas escalas de Pelo, eu não vou ter espaço pra usar mais uma magia e armadilha. Claro, né? Cara, pra começo de conversa. Número um. Pra tu jogar de Pelo, tu tem praticamente só ter carta Pelo na tua mão. Segundo lugar. Cara, a Konami já sabe que o Pelo é uma coisa muito desumana. Ela não vai querer trazer a invocação com 110% do poder dela. Vai trazer nerfada. Se ela vai fazer isso, eu acho que pra trazer nerfada, ela vai trazer só com as zonas Pelo sendo também, zonas de magia e armadilha. Então é aquilo. Se tu tiver muita magia pra ativar no teu arquétipo, tu vai ter que ativar ela no começo e depois tu vai botar as tuas escalas Pelo. Porque é aquilo. Pelo normalmente, quando tu bota as escalas, cara, elas vão ficar ali o resto do jogo. É raras ocasiões que tu tem Pelo que destrói as próprias escalas e muda e coisa. E daí ficar rotacionando assim as escalas. A maioria dos deck Pelo botou no turno 1 até o turno 27 que elas escalas vão ficar ali. Então, né, bora lá. E também a invocação do extra deck. Invocação do extra deck no TCG, ela era bem insana, porque podia invocar 5 bichos. Porém, eu acho que ela vai vir desse jeito insana no Duel Links. No TCG tem uma regra que o monstro Pelo do extra deck só vem em zona onde o monstro Link aponta ou até mesmo na extra Monster Zone. Porém, eu acho que a Konami vai dar essa esperancinha pro Pelo no começo de deixar tu pendular quando tu quiser, até porque a gente não tem Link no Duel Links. Então, né, a Konami não vai trazer Link antes de trazer o mundo do V-Rains. Então, provavelmente ela vai deixar. Eu acho que na pior dos ocasiões, ela te limita a, sei lá, só pode pendular um monstro do extra deck. Cara, mas isso daí é aquilo lá. Eu não estaria surpreso se acontecesse. Porém, eu acho que ia ser bem tosco se acontecesse. Eu prefiro que seja assim, pendula tudo teu extra deck. Tu só vai pendular 3, tu não vai pendular 5. Porém, vai continuar insana. Então, bora lá. Pra começo de conversa, né, a Konami que faz a tier list. Ah, como assim a Konami nem olha site de tier list, não sei o que. Cara, se a Konami quer que um deck seja meta, ela vai fazer aquele deck ser meta. Ela vai trazer suporte pro deck, vai trazer carta insana pro deck e tudo mais. Então, cara, pra começo de conversa, se depender da Konami, eu acho que ela nem botava Peno. Porém, Peno é uma invocação que, né, odiados por muitos, amados por outros. E ela tem que trazer o mundo do Archive pra ter conteúdo pra botar no Deolinks. Então, eu acho que a Konami vai trazer bem nerfada a invocação Peno. Porque tem 3 tipos de cartas Peno que dá lá pra classificar em fracas, boas e insanas. As fracas. As fracas é o quê? Aqueles Peno que te dão efeitos, assim, tipo... Ah, tu pode fazer uma fusão. Esse é o efeito da escala Peno. Ou, ah, teus monstros ganham 500 de ataque. Ou... Também pode ser, ah, durante a fase de batalha nega o efeito de uma carta armadilha. Isso tá inserindo efeito fraco. Aí já tem uns... Por quê? Por causa que ele fica na escala Peno. O Peno, ele começa a ficar insano quando tu começa a destruir as tuas escalas. Por quê? Por exemplo, o que seria um efeito bom? Ah, que tu tem tanto uma escala, enquanto a outra, daí essa escala tem um efeito de... Tu pode destruir tuas duas escalas pra adicionar um monstro teu deck pra tua mão. Mas por que esse efeito já começa a ser bom como assim? Pá, vou destruir duas escalas. Porque o que acontece? Quando os monstros Peno estão como escalas, eles também contam como cartas Peno. Ou seja, se eles forem destruídos, eles vão ir pro extra deck. Ou seja, pá, tu destruiu dois e comprou um. Aí tu bota... Ó, tu tinha quatro cartas na tua mão. Tu usou as duas de escala, destruiu as duas e comprou um. Tu tem três cartas na tua mão. Aí tu bota dois como escala, e tu pendula os dois teu extra deck, e ainda o outro da tua mão. Ou seja, tu invocou três monstros igual. Por isso que daí já começa a ficar forte. Aí tem aqueles pêndulos insano que tu ativa, daí ele diz... Ah, se tu não controla outra escala pêndulo, essa escala é destruída e tu compra uma carta. Alguma coisa assim. Que daí, cara, já começa a ser insano. Porque daí tu já vai gerando efeito de um pra um. Porque com aquele lá, tu usou duas cartas pra buscar uma. Ok? Ok? Porém, essas duas foram pro teu extra deck, tu pode pendular elas. Agora, se nesse efeito que é uma carta, tu usou uma carta, já buscou outra, tu continua com a carta na mão, já tem uma extra deck, e tu vai destruindo, aí daí começa que o pêndulo é insano, né? Ai, ai. Deixa eu pegar isso aqui pra mão. E outro motivo do pêndulo ser nerfado, né? Que, cara, pêndulo, como eu digo, pêndulo, tu precisa de monstro pêndulo pra tu jogar de pêndulo. Ou seja, é que nem o caso aí de decks, que tu precisa que... uns quatro cartas da tua mão, três sejam os moços do teu arquétipo. Ou seja, cara, tu vai ter pouco espaço pra suporte. Que nem tem muitas vezes, tu ganha os duelos justamente por causa do suporte. Chiranoi que o diga. Tu ganha porque tu deu o canadio no cara, tu deu o corrente demoníaca no cara. Agora, pêndulo, mano, pensa só. Deixa eu... Vamos começar aqui. Primeiro o problema que o pêndulo vai sofrendo no Deolinks, que é... só ter quatro cartas na mão. Mano, o pêndulo, ele é justamente forte, porque tu tem cinco cartas na mão. Aí tu invoca uma, destrói, daí ele vai ir pra estradec, daí tu faz o pêndulo sumo desse que foi pra estradec, e combos, e combos, enfim. Porém, agora pensa só com quatro cartas na mão. Cara, o que que tu vai fazer aqui, ó? Tu vai ativar, vai ativar, daí tu vai dar a pêndulo sumo, daí o que que tu vai fazer? Vai dar aqui, e specha o sumo de dois. Mano, me diz um deck que tu não dá special sumo de dois bichos no Deolinks hoje em dia. Mano, literalmente qualquer deck faz isso. Tem deck que tu faz isso até melhor. Por exemplo, o Gagagá, tu invoca uma irmã, busca uma carta, invoca o Zubababancho, aí tu faz o Photon Bouncer, ou até mesmo o Rino Barramento, e tu ainda tem três cartas na mão, né? Porque tu comprou uma com a irmã. Ou seja, cara, não vai ser tudo aquilo. A partir do momento que a economia trouxe arquétipos que destroem as suas cartas pêndulo pra fazer recurso, aí começa a ficar mais forte. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, o nosso Odioz Pêndulo Drago. Todo mundo sabe que ele vai ser o monstro pêndulo da primeira box do mundo novo. E ele tem um efeito que já começa a ser bom. Porém, o que que acontece, ó, tu pode destruir ele pra adicionar um monstro pêndulo no teu deck com 1.500 ou menos de ataque. Isso é bom? Show! Ele se destrói como uma carta dele. Vai pra sua deck e no próximo turno tu pode pêndulo a ele. Porém, ele faz isso na fase final, cara. Fazer isso na fase final é muito lento pro Yu-Gi-Oh! atualmente. Principalmente pro nosso Duel Links atualmente. Aí, a gente tem que ver como vai ser o pêndulo. Por exemplo, né, vamos voltar tudo pra mão aqui. Pra mão, pra mão, pra mão, e pra mão. Aí, ó, outra defeito que o pêndulo vai ter. Deixa eu comprar uma carta aí, ó. Turno 2. O que que acontece com o pêndulo? O pêndulo, vou ativar de novo aqui, pá, ativar esse e ativar esse. Ó, aqui, ó. O meu inimigo setou 3. Tô jogando com o Tiranui. Aí ele tem uma comporta citada. Eu vou invocar aqui, ó, pêndulo sumo. Eu invoco tudo ao mesmo tempo. Daí a comporta diz, quando seu oponente invocar um ou mais monstro, tu seta eles. Aí tu já viu o estrago que vai ser. Pensa só em ter 3 mãos setados pela comporta. Mano, tu perdeu o duelo ali, cara. Tu nem precisa jogar o resto do duelo. Já te rende, cara. Então, por isso que tu tem que tomar cuidado com o pêndulo. Cara, tu não pode sair fazendo pêndulo sumo e tudo mais direto. E, né, o principal motivo de que eu acho que o pêndulo também pode não ser um tier zero. Porque, cara, qual é a invocação que tá principal no Duel Links? Obviamente é a nossa invocação Exceed. Porém, tem um problema com pêndulos e Exceeds. Porque quando os pêndulos são usados como matéria, se o Detachar ele vai pro cemitério e não vai pro teu Ostradek. Porque o que que o pêndulo é forte? O pêndulo, ele pode ser muito custoso no começo. Porque, como eu falei, tu tem 4 caras na tua mão, duas vão virar a escala e os outros 2 mãos vão entrar. Cara, é tipo tu fazer um ritual, cara. Ritual tu precisa do que? Do monstro do tributo, da magia de ritual e do monstro do ritual. Tu gasta 3 cartas pra invocar uma. Daí, cara, daí é muito custoso. O pêndulo é muito custoso no teu turno 1. A partir do teu turno 3, os teus pêndulos vão estar no Estradek e tu ativa o pêndulo sumo e pendula 3 do teu Estradek. Aí ele começa a se recuperar. Ou seja, o pêndulo no início ele é muito custoso, porém o recovery dele é muito bom. Porque, cara, tu vai estar o tempo todo pau, teu oponente destruiu teus 3 monstros. Pega aqui, ó, pêndulo sumo. Bota 3 monstros de novo. Aí tu, pá, destrói 2 monstros dele. Aí na volta dele ele destrói teus 3 monstros de novo. Aí o que que faz? Pêndulo sumo de novo. Aí, cara, isso que é insano do pêndulo. O recovery dele é o melhor recovery do Yu-Gi-Oh! Tipo, por exemplo, Salaman Great, que é um deck muito famoso no TCG. Pá, ele, praticamente todos os Salaman Greats tem efeito no cemitério de entrar no campo. Aí, pá, tu revivia um, depois revivia o outro, fazia um link, coisa, daí esses, quando ele te revivia, às vezes te recuperava o cartas. E pá, é muito forte o recovery do Salaman Great. Agora do pêndulo, não tem nem como comparar, meu. Piso do TCG é que todo turno tu pêndulava 5. Em Duel Links tu vai todo turno pêndular 3. Porém, é aquilo. Se a Konami não trouxer pêndulos que tu bota na escala, e pode destruir as escalas pra comprar carta, ou destruir as escalas pra, sei lá, o teu monstro não ser destruído pro batalha, pra daí tu já pêndular ele junto com o teu monstro. Cara, se a Konami não trouxer isso não vai ser forte. Sem falar que esse meta de Exceed não vai deixar o pêndulo. Mano, vamos ver o Foton Mouser. Tu tira uma matéria dele pra negar o efeito do monstro e causar 500 de banho no oponente. Mano, só o Foton Bouser é melhor do que quase todos os símbolos que a gente tem no Duel Links atualmente. E pêndulo, como a gente não tem link, né, que é a melhor mecânica, sim, que eu posso dizer que que dialoga com o pêndulo porque link é literalmente tu tacar os teus monstro no cemitério e invocar o link. Ou seja, o pêndulo adora isso porque tu vai tacar os pêndulos no cemitério e tu vai invocar o link só que os pêndulos vão estar no teu extra deck e tu pode pêndular eles. Agora, o pêndulo no Duel Links ele seria forte mesmo com os síncros. Porém, não tem um síncro decente, cara. Sério, tipo assim, o que vai acontecer com os síncros? Tem poucos reguladores que são pêndulos também, aí tu teria que usar os reguladores com o monzeiro. de ice pelo drago com, por exemplo, o bulbo brilhante que o bulbo brilhante também tem efeito de voltar. Pra, sei lá, invocar aquele Stardust que uma vez por turno ele não morre em batalha ou por efeito? Claro que não, meu. Que merda isso? Que duelo que tu vai ganhar com aquele bicho, cara? Se falar, por exemplo, cara, o único pêndulo, o único síncro que a gente tem que nega efeito eu acho que é aquele Stardust que volta pro deck, pro extra deck no final do turno. Aí não te adianta nada. Então, cara, pêndulo pra se estabilizar no meta vai precisar de muita coisa. Eu diria que inicialmente é o capaz de pêndulo jogar só fazendo pêndulo sumo. Porém, o insano dele no TCG é que ele joga fazendo pêndulo sumo e essa pêndulo sumo tu faz com que tu invoca muito bicho. Todos teus bichos te servem de material pra fazer as outras invocações de extra deck. Pra fazer syncros, pra fazer exídeos, pra fazer links. Só que enquanto a gente não tiver syncros bons, não vai valer muito a pena. Que nem, pá. Pensa só. Eu boto duas escalas, invoco dois pêndulos de nível 6 e faço um Bowser. Aí meu Bowser é destruído. E as minhas matérias pêndulos vão pro cemitério. Aí tu prefere isso ou invocar uma gaga garimã, invocar o Zubabá, comprar uma carta, invocar um Bowser e ainda tu vai ter três cartas na tua mão. Três cartas na tua mão. Então, é isso, galera. Eu acho que vai demorar um pouco pra pêndulo se estabilizar. A Konami tem que, cara, a Konami tem que dar um pouco mais de amor pro nosso syncros, cara. Os syncros do Duel Links são tristes, mano. É uma tristeza só os syncros que a gente tem no Duel Links. Literalmente, o Exceed, com um ano de vida, superou 99% dos syncros que a gente tem no Duel Links em menos de um ano, meu. Sério. Chega a ser absurdo. Syncro, tanto é que no meta, tanto é o único meta que faz syncro bem, né, é tanto a Lady Arpia quanto o Resonator. Porém, os syncros deles não te fazem grandes coisas. A Lady Arpia, claro, é muito forte tu voltar o bicho do oponente pra mão. Porém, tu tem que ativar alguma coisa antes pra tu voltar pra mão. A mesma coisa é o Zonator. Uau, o bicho dele ganha vida. Mas, né, se tu tá enfrentando o Dunderdrag que invoca 57 bichos que soma mais de 9 mil de ataque, essa vida que tu ganhou não vai te adiantar em nada. Então, por isso, eu acho que o Peno de primeiro momento ele vai vir bem devagarinho. Aí, o primeiro meta de Peno que a gente vai ter vai ser um meta de Peno que só faz a Peno no Sumo, que não invoca Exceed, não invoca Syncro. Aí, depois, à medida que a Konami trouxer uns Syncros mais legais, vai começar a poder encaixar os Syncros junto com os Peno. E daí, vamos ver o que nos resta, né? Se vai realmente quebrar o jogo, aí só dá tier list dos 5 decks metas, os 5 são decks de Peno, que eu acho que não vai acontecer. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É muito legal tá hypando o Peno. É uma invocação que eu acho as cartas muito bonitas. eu acho a própria invocação muito legal, né? Apesar de ser muito absurda e desbalanceada. Porém, aqui, vamos estar ligados. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordaram com a minha opinião, deixem aí nos comentários. Se discordaram, também deixem. Eu posso fazer até um vídeo-resposta, tipo, ah, bota aí, pá, não, eu achei que Peno já vai ser tier zero desde o começo. Aí eu respondo, olha, veja bem, né? Então, é isso. Abração, boa sexta-feira pra todo mundo. Falou.